Bom, esse sim é o assunto para a nossa entrevista, um deles com a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Tereza Campelo. Leonardo Sakamoto me acompanha para a entrevista, uma ótima noite aos dois. Bom, desculpem a confusão no início, quero te perguntar, ministra, sobre esses números, não é? É um desafio enorme, que já era grande, nunca foi pequeno, mas que se aprofundou aí nos últimos anos. É, o aumento da pobreza, ele decorre principalmente dessa deterioração no mercado de trabalho, e ele é dramático se nós olharmos mulheres e negros. Então, e se olhar esse cruzamento mulher-negra, você vai ver que a distância é gigantesca. Isso vale tanto para quem está no mercado de trabalho formal, quanto para quem está no mercado de trabalho informal. E eu acho que essa é uma agenda estratégica, quando a gente desculpa de pobreza. Bem, desculpa, eu pensei também que meu som estava com problema, né? Mas boa noite, ministra. Boa noite, Diego. Ministra, aproveitando também esses dados e fazendo um cruzamento com a questão da alimentação, saíram estudos essa semana mostrando que uma quantidade considerável das mortes no Brasil são decorrentes da alimentação baseada em ultraprocessados, uma alimentação não baseada em comida de verdade, mas baseada em produtos, né? Uma quantidade grande de produtos químicos, conservantes, entre outros. Qual que é a correlação que existe entre uma família que ganha pouco e a qualidade da alimentação? Essa questão está diretamente relacionada, além da questão do consumir pouco, da fome em si, também tem uma outra dimensão que é a questão de você consumir mal nutrientes, né? Ou seja, tem uma pobreza escondida aí que tem uma relação com os mais pobres, não é? Tem. É super importante essa tua pergunta. Não tinha cumprimentado aqui a nossa audiência e vocês. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É muito importante esse detalhe, porque a gente discute muito a pobreza, essa pobreza e a fome que a gente enxerga. E hoje tem uma parte da fome que a gente sabe que é uma fome oculta, né? As pessoas não parecem famintas, né? Porque você olha e fala, boa, essa pessoa não está magérrima. E, no entanto, ela está em situação de fome, está em situação de má alimentação, porque come mal, né? A pessoa tem pouco recurso. Não tem, inclusive, muitos não têm nem como cozinhar, né, Leonardo? Não tem dinheiro para comprar gás. Hoje as pessoas estão cozinhando com álcool. Então, a opção, quer dizer, a falta de escolha. Você não tem dinheiro e você tem poucas escolhas. Então, na pouca escolha, você acaba optando por alimentos que aparentemente são mais baratos, né? Alguns são mesmo mais baratos, mas alguns não são nem comida, né? Então, você come um macarrão instantâneo que pode te matar rapidamente a fome aparente, mas não te traz uma boa alimentação. E, ao contrário, vem carregada de corante, vem carregada de gordura, vem carregada de sal, vem carregada de produtos químicos. Então, a população parece uma fome na abundância, né? Quer dizer, teve acesso a algum alimento, mas isso não é suficiente para garantir a alimentação de qualidade. Então, o desafio que o Brasil tem hoje é um desafio de enfrentar a fome e a má alimentação nas suas múltiplas aparências e apresentações. Então, não só garantir renda para a população é uma questão fundamental, isso está colocado na ordem do dia, mas também garantir acesso a alimentos de qualidade e garantir acesso à informação. Uma parte das pessoas sequer sabe isso que você estava comentando, né? Que alimentos ultraprocessados são alimentos que não só alimentam, como causam doença. Então, muito importante essa tua colocação, Leonardo. Ministro, eu não sei se o Diego já vai engatar a pergunta, mas eu queria já, aproveitando que a senhora falou que está na ordem do dia, a senhora está fazendo parte da equipe de transição entre o governo Jair Bolsonaro e o governo Lula, preparando as bases para o governo que começa no dia 1º de janeiro. A senhora tem experiência, uma larga experiência com a área de desenvolvimento social, com o Bolsa Família, com programas de renda mínima. E esse é um dos temas que está na ordem do dia, né? A questão da garantia do Auxílio Brasil barra, para se voltar a chamar o nome original Bolsa Família a partir de 1º de janeiro, no valor de 600 reais. Então, tem toda a discussão para garantir que esse valor seja pago. Só que eu queria falar um pouco sobre a própria natureza do Bolsa Família, porque quando Bolsonaro transformou o Bolsa Família em Auxílio Brasil, perdeu-se muito dos processos, dos condicionantes, da questão da vacinação das crianças, de manutenção da escola. Tinha uma série de coisas por trás do Bolsa que se perdeu no Auxílio Brasil e acabou sendo mais um programa de dar renda do que, provavelmente dito, tirar da pobreza. Como é que vai ficar isso nessa transição? O Bolsa vai voltar a ser Bolsa? Com base no que está se discutindo esse retorno do programa à sua concepção original? Esse momento de transição é um momento de diagnóstico, né, Leonardo? Nós estamos... A gente já sabe muito sobre qual é a situação do Estado, que é muito grave porque, como você disse, não é só a desorganização do Bolsa Família, a desorganização do desenho, da rede de assistência social, do nosso sistema único de assistência social, do conjunto de políticas públicas. Então, nós estamos fazendo esse diagnóstico para entregar para o presidente Lula. Agora, parte dos anúncios, o presidente já vem tornando público. Então, os 600 reais será mantido, nós vamos fazer toda uma construção para começar a retomar a cara do Bolsa Família, que olhava também a composição familiar, porque nós tivemos um problema de destruição do desenho do Bolsa Família, né? Para você ter uma ideia, hoje, um homem pobre, que deveria receber programa de transferência de renda, claro, independente se é uma pessoa morando sozinha, se é pobre, tem direito de ter sua pobreza e a fome aliviada, e garantir esse acesso a direitos e políticas públicas. Agora, hoje, um homem morando sozinho, por exemplo, e uma mãe com duas crianças com menos de três anos de idade, ganha a mesma coisa, 600 reais. Então, um ganha 600 per capita e o outro ganha 200 per capita, que é 600 dividido por três, numa situação de extrema precarização. Se a gente olhar esses dados, se for uma mãe negra com filhos pequenos, e mulher, ela também já vem de uma herança, né? Onde o próprio mercado de trabalho gera uma renda menor. Então, nós precisamos retomar esse desenho, garantir mais equidade. Agora, isso não pode ser feito de sopetão, como o governo Bolsonaro fez. Trata a política social, muda aqui uma coisa, e no mês seguinte muda outra. Esse vai e vem causando instabilidade, desorganizando as políticas públicas, ele é muito ruim. A insegurança alimentar tem a ver com isso. Eu não sei se vai se manter ou não, por isso nós estamos fazendo questão de chegar com essa informação. O 600 está mantido, nós não vamos fazer alterações bruscas, o presidente vai assumir, chamar prefeitos, chamar a rede de assistência social, conversar com a sociedade para retomar esse processo de reconstrução do Bolsa Família. seja do ponto de vista da equidade, olhando a composição. Agora, as condicionalidades, nós vamos retomar imediatamente, garantir, e aí aproveitando para falar um pouco disso, tem muita gente que acha que a condicionalidade é uma punição. Se a mãe não levar a criança na escola, ela vai ser punida. Como se uma mãe não quisesse que a criança fosse na escola. Como se uma mãe não quisesse que a criança tivesse acesso à vacinação e assim por diante. Então, o grande objetivo do Bolsa Família é exatamente garantir o direito à educação para essa criança e para essa família, garantir o direito à vacinação e também acompanhamento médico, porque não é só vacina, é ir no médico, é pesar a medida dessa criança para ver se ela está se desenvolvendo de forma adequada. Então, esse conjunto de políticas públicas que chega junto com o Bolsa Família, ele terá que ser reconstruído. Então, a ideia central é, não é só renda. Nisso você também colocou uma questão fundamental. Pois não? Não, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. A senhora falou que esse é o momento de diagnóstico. Com as informações que a senhora já acolheu, qual é o saldo deixado pelo atual governo nas políticas sociais? Olha, o saldo é de grande destruição. É como se só se olhasse os R$ 600 e o Bolsa Família. Lembrando que esses R$ 600, que os R$ 600, os R$ 600 foi a véspera das eleições. Nós é que estamos nos comprometendo a que ele seja permanente e que seja mantido. E sequer isso está garantido hoje no orçamento para 2023. Então, essa é uma grande batalha. Agora, se a gente for olhar o conjunto da agenda, você tem. O programa de cisternas foi destruído. O programa de aquisição de alimentos, pegando uma agenda que também era importante para a fome, que fortalecia a agricultura familiar, gerava alimentos de qualidade e garantia que esses alimentos chegassem na população pobre, que é um programa copiado no mundo todo. destruído. Se nós pegarmos a rede de assistência social, que é o Sistema Único de Assistência Social, o que aconteceu é uma tragédia. Hoje, os municípios estão atuando praticamente sozinhos. Por que o Bolsa Família funcionava? É como se ele fosse uma porta de entrada para esse conjunto de políticas públicas. E essa porta de entrada era exatamente o Sistema Único de Assistência Social. Para ter uma ideia, os recursos caíram de em torno de 3 bilhões, valores nominais, da época que eu estava no Ministério, para o ano que vem, para 49 milhões. Quer dizer, o que você faz com esse recurso? Praticamente, o governo federal saiu da rede de assistência social e deixou os municípios não só sem condições de atuar, como a população à mercê. Então, pegando só essa área. Se você pegar a farmácia popular, que teve recursos praticamente cortados, o programa de acesso a médicos, quem vai dar essas vacinas? O programa de saúde da família, que dava esse suporte na garantia de direitos, esse programa praticamente desapareceu. E pegar um programa também para completar essa agenda de renda, para tirar essa ideia de que é só transferência de renda. Pegar a alimentação escolar. Programa Nacional de Alimentação Escolar, que cumpre um papel fundamental. Alimentação escolar. Imagina uma criança pobre que come na escola, sai da escola e volta para casa já tendo almoçado. Não é até tendo comido um lanche, tendo comido biscoito com um suco de caixinha. Não, tendo se alimentado. Arroz, feijão, verdura, legumes, uma carne ou um pescado. Essa criança volta para casa, mesmo que ela não consiga ter comida em casa de forma adequada, ela já foi protegida num pedaço do dia. O programa de alimentação escolar está congelado desde 2017. Então, essa é outra prioridade fundamental, recuperar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que foi detonado, não só está congelado. Desculpa interromper, mas tocando exatamente nisso, a senhora levantou pontos importantes. A senhora falou da farmácia popular, falou do programa de merenda escolar, do programa de compra de alimentos, do pequeno produtor, distribuição nas cidades, falou do próprio Bolsa Família, falou do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. O governo... Está havendo diálogos entre o Congresso e a equipe de transição para a criação daquela PEC de transição e poder financiar parte das promessas voltadas à população mais vulnerável já no ano que vem. Além do próprio Bolsa Família, desses 600, esses outros programas também estão pensados para serem beneficiados pela PEC de transição? Esse é um debate que está em curso. Leonardo, eu acho que é um assunto que não está ainda fechado, que está em processo de negociação entre a nossa presidenta Glaze e os responsáveis na transição por esse assunto e o Congresso para ver qual é a melhor solução. O que nós queremos garantir é que, de largada, nós possamos recompor não só os 600, recompor o orçamento para essa agenda que é uma agenda estratégica. Inclusive, tem que ser considerada como renda indireta. Imagina, você só tem os 600 e não tem acesso a medicamento que é de uso continuado, isso te tira um pedaço da tua renda. Então, a ideia que a gente... A ideia não, o que nós queremos e a determinação do presidente é que, de largada, esse conjunto de políticas estratégicas seja recomposto. Agora, qual é exatamente o mecanismo que será usado? Esse é o debate que está acontecendo hoje, inclusive, com o parlamento. Ministra, sobre o nome de Simone Tebet, tem sido veiculado a possibilidade dela assumir algo na área social. Qual é a avaliação da senhora em relação ao nome da senadora que participou da campanha ativamente, da campanha de Lula no segundo turno? Participou ativamente, tem contribuído bastante e o que foi desenhado nesse processo de transição, que é bem interessante retomar, eu acho que o desenho que foi construído pela equipe de transição é que a gente tenha atores importantes em cada uma das frentes. Então, por exemplo, no grupo que vai tratar de desenvolvimento social e combate à fome, nós temos quatro coordenadores, a nossa senadora Simone Tebet, Márcia Lopes, que foi ministra de desenvolvimento social e combate à fome, André Quintão, deputado estadual e eu tenho o orgulho e a honra de participar e nós vamos ofertar esse diagnóstico de qual é a situação atual, qual é um possível desenho interessante para que o Ministério funcione, quais são as questões que estão colocadas como risco, porque não é só não ter o dinheiro para os 600, tem um conjunto de questões que foram interrompidas no Ministério, que precisam ser diagnosticadas, inclusive o próprio desfalque de atores que possam tocar o Ministério. Então, esse diagnóstico vai ser ofertado e a senadora Simone Tebet está no grupo e tenho certeza que ela vai dar uma contribuição importante. Para além da equipe de transição, esse é o assunto do presidente Lula. É isso aí. Conversamos aqui com a ministra Tereza Campelo. Ministra, obrigado por nos atender. Um abraço, bom fim de semana. com as ordens, sigo à disposição para vocês também. Valeu, o Sacamoto vai continuar.